Smart TV Samsung 75 polegadas, uma mais nove sem juros de mil e oitenta e nove e noventa. Lavador Electrolux 10 quilos, uma mais nove sem juros de cento e quarenta e sete e noventa. Refrigerador Panasonic 423 litros, uma mais nove sem juros de duzent e noventa e nove e noventa. Fogão 4 queimadores Consum, uma mais nove sem juros de oitenta e um e noventa. Condicionador de ar Springer 10 mil BTUs, uma mais nove sem juros de cento e vinte e nove e noventa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho